E agora a continuação do Johnny desafiando os jurados no X1. Nenhum dos jurados que estão sentados ali nunca batalharam comigo. E se batalhassem nunca, me ganhariam. É nóis. Vem batalhar aqui então? Vem caralho! Chamou, chamou no X1. Ah, eles estão se divertindo. Eu não sei que eu tô gostando desse e-mail. Eles estão com o conteúdo. Sabe que eu tô gostando desse e-mail? Porque a vibe é muito caótica e tipo, eles aceitam qualquer coisa. E isso, é caótica, mas eu tô na amizade, né? Eles estão pela brincadeira mesmo. Tá legal, tô gostando, tô gostando. Olha lá, o Johnny foi experimentar os jurados. Estão se divertindo, isso é da hora. O bagulho do Otadar, que é incrível. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Um round só, um round só, um round só, um round só. Um round só, um round só. Olha lá, o Johnny foi se divertindo. Maneiro, maneiro, maneiro. Mas treve R$30,00 também? Onde é que legal, pode saber. Música 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 Vai, vai, vai Tirou uma onda? Calma, vocês vão decidir Vocês vão decidir Silêncio Não, não vai ter não Não vai ter não Não vai ter não Não vai ter não Manda o jurado botar nele mesmo agora Brincadeira Chega, caralho Vem Música Mario 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 Música Não vai, boca se der, boca se der Ei, boca se der Mario 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 Eu não entendi ainda Eu não entendi ainda É pra chamar mais um pro X1? Música 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 E o Johnny tá se divertindo. E o Johnny. E o Johnny. E o Johnny. O que é Orochi? É outro, brother. A gente tem uma outra situação? Tem uma outra situação. Parece que é rival do Johnny. Rival? Tá. E eu acho que o pessoal tava vaiando, porque não pode fazer coisa homofóbica. É, faz sentido, faz sentido. Resolvo na rima. Resolvo na rima. O que que tá pegando aqui? O que foi isso? Foi fofoca? O Johnny tem três tretas principais. Os jurados. O Orochi, que é a mais antiga. E o Chamuel, a mais nova. Ele ganhou muita fama, mas também fazem muitos ataques com essas tretas. Mandem todas no Discord. Ah, beleza. Meu Deus, o Johnny é treteiro. Tem mais algum jurado por aí? Não, não, não. Tem mais algum jurado por aí, porra? É uma menina. O Jimmy, o Johnny é treteiro. Para o meu... Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, mandou ser logo que desafiar. Agora o bagulho vai ficar pregando pro Carilhão só vir pra te acabar. Aí eu tô aqui na baseira que eu chego a representar com um moleque com todo respeito Eu vim aqui na batalha e encontrei um pai no lito preto E essa é a tempina que eu te falo, parceiro, cê tem calma E na moral, cê me falar é só que eu tô aqui na sua cabeça ou o teu animal A única palavra que eu entendi no final foi preto Só que você quer falar de cor, se liga no latinoísmo Só que se eu falar alguma coisa que você é mulher, aí é machismo O bagulho aqui é muito doido Ela é irmão, parceiro também Porque o bagulho aqui é igual E se não quiser, pode vir também Só que não, parceiro, eu rito e continuamente eu verso Depois que eu bater nele, vai permitir vim não falar que é machismo reverso E aí não vira parceiro Só me toquei a fita Comigo você não pode É como o limpo pra no coro Ah, sai fora! Uma pergunta rapaziada Clara Lima do Tipe, bora! Ela fala muito rápido Não dá pra entender, né? Ah, 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 a Clara Lima foi embora Mas deixa eu te dizer A Clara Lima foi lá embora A DEP ficou pra acabar com você E aí que você faz Seu otário Sabe o que é a química E gosta muito de limitar Os outros falam de rimar e vai fazer química Então vai ser jurada Por que tu não dá pro freestyle? Você parece a Clara Lima Mas sua língua é de Gaspar Tá com a lima chana também Ah, é difícil ter dicção pra isso, né? E eu não tenho nada Eu não consigo nem falando A Clara Lima Sabe o que? Eu mando o que? Eu pareço a Clara Lima Você não é que eu pareço a MC Mas eu aguento que você não faz Sabe com que eu mando o pão? Você tá ganhando por causa dessa plateia E achando todo mundo bonzão Reina nenh MAL falando de bonzão Só que você parece que é o 3 Vê se não é uma mistura de pepe com nenê Eu acho que ela ganhou, hein? O microfone dela tava meio ruim, eu acho Já uma legenda, né? Tem coisa que tem legenda que é bom Se tem legenda a gente consegue entender melhor Já ou meus ouvidos não estão preparados Acho que a gente já com quem mora, né? Meu trabalho foi feito, Rio de Janeiro tá na casa Batalha do Tanque, porra Boa, boa, boa Mas aí, depois disso Ele ganhou? Ele passou de fase? Não, quem ganhou foi o outro Ele só desafiou os jurados ali, foi meme E aí só tirou pela brincadeira mesmo? É O jogo continua Mas foi legal, porque os jurados aceitaram fazer O jogo continua então É, o jogo continua, né Legal, legal, divertido então Ah, eu gostei Análise Tinha um quarto jurado Mas a cena ainda era tão amadora Que ele não rimava E o jogo falou em um podcast que era o jurado Que ele mais queria batalhar Por isso que ele perguntou se faltava outro jurado Ah Legal Mas como ele ia fazer já que ele não rimava? Mas como é que ele jurado já que ele não Rimava? Também não sei É tipo botar nós pra julgar, a gente não sabe de nada A gente vai ouvir e achar o que a gente achou mais legal Enfim, né É isso Um beijo Que foi o que a gente fez aqui, né Foi o que a gente fez A gente vai curtir Mas aqui é o nosso canal, né Aqui a gente pode julgar qualquer coisa Valeu, uma beijo Que foi o que a gente fez aqui, né Que foi o que a gente fez aqui, né Que foi o que a gente fez aqui, né Que foi o que a gente fez aqui, né Que foi o que a gente fez aqui, né Que foi o que a gente fez aqui, né Que foi o que a gente fez aqui, né Que foi o que a gente fez aqui, né Tchau.